E a quarta-feira inicia com temperatura de 19 graus, isso mesmo gente, clima gostoso de madrugada, bem fresquinho e ao amanhecer o sol já chega chegando em Três Lagoas, neste momento faz 28 graus aqui na nossa cidade e a máxima para hoje gente é de 30 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que está o céu aqui em Três Lagoas olha aí ó, céu parcialmente nublado, em algumas áreas a gente pode ver que tem algumas nuvens ainda mas tem outras que o sol está radiante, céu aberto, a gente nem tem previsão de chuva para hoje nem para esta semana então olha, venta um pouco aqui em Três Lagoas e o dia está maravilhoso por aqui viu gente e amanhã será mais um dia de sol em Três Lagoas e região, o tempo continua firme sem previsão de chuva, mas dizem que a partir da semana que vem tem uma frente fria chegando aqui para nós então já fiquem espertos aí com o cobertor, com os agasalhos, porque vai esfriar um pouquinho vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira, começando aqui então por Três Lagoas olha, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus Brasilândia, a mínima é de 18 e a máxima de 29 graus água clara, mínima de 19 graus e máxima de 32 graus água clara, quentíssimo vamos saber como fica a aparecida do tabuado a mínima de 19 e máxima de 30 Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 30 graus também e inocência, mínima de 18 graus e máxima de 29 graus Israel, volto com você É, dona Mari Verdam esta frente fria, pode até deixar aqui, diretor, aqui ainda que eu vou falar, fazer um complemento ainda da previsão do tempo a frente fria já chegou ao estado de Mato Grosso do Sul trazendo chuvas de intensidade moderada principalmente na região sul do estado e ela avança no decorrer da semana para todas as regiões do estado chuva previsto, viu dona Mari? para o final de semana aqui em Três Lagoas e na semana que vem de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima temperaturas baixas mínima, inclusive, 16 graus e a máxima para Três Lagoas de 26 graus então fica uma dica, quer uma dica boa? já pega aquele cobertor já pega aquele edredom aquela jaqueta, aquele casaco já põe no sol agora para tirar o cheiro do guarda-roupa ou até mesmo para lavar porque semana que vem tem a massa de ar fria em todo o Mato Grosso do Sul e aí